O amor havia um segredo, meu samba cair O amor havia um segredo, meu samba cair E quis salvar a minha força Mas o amor havia um segredo O amor havia um segredo, meu samba cair E quis salvar a minha força O amor havia um segredo, meu samba cair 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 E quis salvar a minha força O amor havia um segredo, meu samba cair E quis salvar a minha força 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 E quis salvar a minha força